Por meio de descrições das testemunhas, nós efetuamos através de um policial de outra unidade dessa divisão o retrato falado. E por meio dele, nós conseguimos informações de uma pessoa que corresponde a essas descrições da região e inclusive o apelido dessa pessoa. A equipe que apareceu ao local intimou essa pessoa que por ser menor, veio a delegacia acompanhada do avô. Na delegacia, foi procedido ao de reconhecimento e o avô foi comunicado que ele era autor. Diante desse fato, o avô se dispôs a levar os policiais até a casa dele para que fosse procedida uma busca no parto do autor, que por sinal, segundo o avô, ficava constantemente trancado. Lá foi localizada a arma e droga e uma réplica de pistola. Diante da apresentação da arma, o autor não teve mais como negar a autoria e resolveu assumir a sua ação e fazer uma descrição pormenorizada dos fatos, das circunstâncias e da motivação. Segundo ele, ele tinha fumado uma tora, segundo ele, um cigarro muito grande de maconha, saiu de casa armado e ao andar pela rua ele teria esbarrado na vítima, que pediu desculpas, mas a vítima não aceitou e o agrediu. Ele, revoltado com aquela situação de agressão, seguiu a vítima, desferiu um disparo, tentou efetuar um segundo disparo, mas a arma emperrou e após o Vinicius já se encontrar no chão, ele desferiu duas coronhadas na cabeça do Vinicius para confirmar que havia conseguido sumar o seu intento. Bom, até que o inquérito seja encerrado, nós continuamos investigando, todas as testemunhas serão ouvidas e qualquer fato será profundamente investigado. Mas a história apresentada até o momento pelo autor, pelas testemunhas, é totalmente coerente. Ele vai ser apresentado ao juiz, talvez neste momento, pela porte de arma e porte de droga. O inquérito de homicídio vai ser concluído e encaminhado para que o juiz tome também as providências em relação a este fato.